Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo, um vídeo assim bem legal Eu fiquei sumidinha aí essa semana, mas foi por uma justa causa Eu estava na Beauty Fair, a maior feira de beleza aí Sei lá, se é do mundo, se é da América Latina, eu não sei Eu só sei que graças a Deus eu tive a oportunidade mais uma vez de poder participar da feira E foi muito legal esse ano, eu pude conhecer marcas diferentes Eu pude conhecer pessoas maravilhosas, pessoas lindas E assim, foi uma experiência única, graças a Deus na minha vida Então eu vim compartilhar com vocês Os recebidos, tem muita coisa, assim, desculpa o cenário Eu estou aqui sentada no chão, literalmente no chão aqui do quarto Porque aqui do meu ladinho tem muita sacola Eu já compartilhei com vocês lá no Insta, se você não me segue Eu vou deixar aqui o Instagram do blog para que vocês me sigam E não perca mais nenhuma novidade Então vai ser um vídeo longo, mas fica aí comigo Porque eu vou compartilhar tudinho, 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 tudinho com vocês, tá bom? Vamos lá! Pela Paiola, essa marca aqui Por que eu vou começar pela Paiola? Porque da Paiola eu ganhei esse batom maravilhoso Olha que nude lindo Eu amei esse batom, ele é muito, ó Tá super aprovado, ó Super sequinho Não craquela, não mancha Então eu achei super válido já usar um produto aí que eu ganhei Pra poder mostrar pra vocês Então nós fomos atendidos lá na Paiola, tá? Inclusive quem nos atendeu na Paiola Foi a Dalila Flor Do blog Criando Borboletas Que é desse blog aqui, ó Ela foi uma fofa, muito simpática Inclusive acredito que foi até ela que selecionou os blogs A Paiola entrou em contato comigo através do Instagram Depois eles me mandaram um e-mail E eu fiquei super feliz E pra mim foi um prazer conhecer Então aí eles nos presentearam com esse batom Eles estão com uma linha de batom A Paiola, eles têm produtos de cabelo Mas eles estão entrando aí com maquiagem Então eles nos presentearam com esse batom Que é esse nude maravilhoso Que eu já estou usando E já provei, tá? Inclusive Paiola é muito bom mesmo Não é porque eu ganhei o produto Realmente, ó Tô provando aqui pra vocês, ó Que realmente, ó É muito bom Então, e uma veio a cor Exatamente que eu queria Sou apaixonada por esse tipo de nude Assim, meio acinzentado Então pra mim foi ótimo E aproveita, gente Já segue lá o blog Criando Borboletas Tá? Dessa moça linda Ela tem um afro assim Maravilhoso Pra quem gosta aí de cabelo cachado Talvez ela fale bastante sobre o assunto Tá? Então deixa eu acelerar aqui o vídeo Antes que fique muito longo, né? Na Santa Clara Nós também fomos muito bem atendidos Teve um agendamento anterior E assim Foi muito, muito legal Ser atendido por eles Então eu ganhei esse kitzinho aqui Que é tipo um porta Esmaltes, tá? Ele é laranjinha Mas fiquem tranquilas Que depois quando eu for montar Eu compartilho com vocês E vai ser muito útil aqui Na organização das minhas coisas Gostei bastante Muito obrigada, Santa Clara Vamos lá Aí eu vou começar assim Vou pegar algumas coisas Meio aleatórias, tá? Da Zanf Nós ganhamos essa caixinha aqui Esse press kit Eles também estão com uma coleção Muito legal Eu não vou detalhar muito Pra vocês Sobre as coleções das empresas Pra não ficar muito longo o vídeo Mas podem ficar tranquilas Que eu vou fazer um post lá no blog Contando um pouquinho mais Como foi a Beauty Fair Quais são os lançamentos Tudo certinho Fiquem calminhas Então da Zanf Nós ganhamos esse esmalte vermelho Maravilhoso, ó Eu não sei se vai conseguir focar aí pra vocês Vem, não? É um vermelho muito bonito Ganhamos também esse sexteto De sombras prata Eu achei muito legal, assim A combinação deles Tem um tom aqui bem brilhoso Tá vendo, ó Bem legal Gente, ignorem minha unha, sabe, ó Eu fui fazer um gato Pra parecer bonitinho no vídeo Mas não deu muito certo, não Então é vida real E ganhamos também esse batom mate Lindo, metalizado Ele é esse tonzinho, assim Meio cobre Eu achei ele super bonito, ó E combina super bem Com o meu tom de pele Então fiquem tranquilas Que depois eu faço tudinho Pra vocês lá no blog E venho nessa caixinha linda Super carinhosa Eles atenderam a gente muito bem De uma forma muito especial Eu me senti bem Bem mesmo lá dentro Do estande da Zanf E valeu super a pena Vamos lá Da Garnier Da L'Oreal Nós ganhamos essa necessaire maravilhosa Nós fomos super bem atendidas A moça que estava na portaria Agendando um atendimento Muito simpático Eu gostei bastante E eles deram esse pó Da linha Fit Me Da Maybelline E eu fiquei muito, muito, muito feliz Porque eu estava querendo muito Testar essa linha Eu quero muito comprar base Corretivo E nada como ganhar um produtinho Pra gente testar Ver se é legal Então valeu a pena Esse pozinho E a necessaire que é linda Esse cheirinho Ai, cheirinho de nova Muito gostosa Eu achei maravilhosa E o carinho deles também Sem igual Vamos lá Na Marchette Eles estão com uma coleção Muito legal Eles criaram Assim, de tudo que eles criaram Eu amei 90% Mas eles criaram um primer Que é tipo um Em base Assim, sabe? Muito legal Vai sair já aí no mercado Assim que sair Eu já vou compartilhar com vocês também E eles deram esse batom aqui Que também veio numa cor linda Eu tive, assim Sorte Porque eu não acredito em sorte, né? De ganhar produtos Realmente que eu gosto Produtos que eu vou usar Porque olha Olha a cor, gente É bem a corzinha que eu gosto Sabe? Esse nudezinho Eu não vou fazer sorte aqui pra vocês Pra não estragar Porque eu quero fazer o post lá no blog Com ele bem bonitinho, ó E ele é bem bonito Ele já vem com filtro solar E eu achei muito legal A moça da Marchette também Foi muito simpática Nós fomos lá na segunda-feira Eu e a Lu Falar nisso Lu do blog Coisas de Luluzinha Minha amiga, minha companheira Um beijo, minha querida E nós fomos lá na segunda-feira E fomos muito bem atendidas Muito obrigada, Marchette Pelo atendimento Vamos lá Vamos acelerar Porque tem muita coisa Da esmaltes Guga Eles estavam dando pra gente Assim, no corredor Uns esmaltes e tal Estavam dando uns brindezinhos Então veio Essa lixinha de unha Que parece ser algo inútil Mas é algo muito útil Principalmente pra deixar no carro Ali, ó Pra você, né Deixar na bolsa E também, gente Acho que esse é o ano Das cacheadas E o ano do nude Que veio esse esmalte nude Maravilhoso, ó Ele tem uns brilhos Assim, na composição dele Muito legal Eu gostei bastante E aí, aqui tem um papelzinho Com todas as cores da coleção Depois eu compartilho com vocês Lá no blog E se você não conhece o blog Eu vou deixar a linkadinha Aqui pra vocês Pra que vocês possam conhecer também E ficar por dentro aí De todas as novidades Ganhei também Dessa linha da Haskell Duas amostrinhas de caixos Embora eu tenha cabelo cacheado Mas não uso mais o cabelo cacheado Por conta do uso da progressiva Mas a minha filha Ela é cacheada Ela tem seis anos Vai fazer seis anos E alguns produtos Eu vou testar nela Os produtos que podem testar Eu perguntei lá na feira E aí eu compartilho com vocês também E o que não servir pra mim Eu vou desapegar E vou montar alguma coisinha aí E compartilho com vocês no blog Tá? Da Anaconda Nós também fomos super bem atendidas Eles estão com uma linha de batom Muito bonita De batom mate Uma caneta Delineadora maravilhosa Que não sai de jeito nenhum E super fininha E eles nos presentearam Com essas amostrinhas Da coleção do batom novo deles Embora seja um press kit Bem simples Ele é muito útil Porque dá pra testar sim Dá pra ter uma noção De como se comporta O batom nos lábios E aí a gente vê se vale a pena Comprar ou não Então eu gostei bastante Muito obrigada Anaconda Na DNA Nem sabendo Na World Comics Gente eu fui muito bem atendida Nesse stand Eu recebi o e-mail deles Pra agendar o atendimento E acabei Sabe quando você pensa Que agendou e acabou não agendando Mas graças a Deus Deu tudo certinho Eu entrei numa lista de espera Consegui entrar Tranquilamente E fui tratada super bem As meninas de lá São uma simpatia E aí eu ganhei Esse kitzinho da Joico Tá com essas miniaturas Do shampoo da Joico Que é muito legal Principalmente pra você Levar em viagem E é uma miniatura Bem generosa Que dá pra testar bastante Ter uma opinião Sobre o produto Ganhei também Essas três máscaras Da Mediterrani Eita quase que não sai Tá Então também são Três miniaturinhas Mas bem generosas Que dá pra ter uma noção Muito legal do produto Ganhei também Essa amostrinha aqui Do Ouro Fluido Eu tava louca Pra testar esse produto Opa Hoje tá embaçado Tava louca Pra testar esse produto E eu achei bem legal É uma amostra Bem grandinha Dá pra testar tranquilamente E ter uma opinião Sobre o produto E por último Mas não menos importante Eu diria que muito importante Porque eu queria muito testar Foi essa amostrona Aqui do Unique One Da Revlon Eu tava super afim De testar esse produto Eu confesso que ontem Eu já dei uma testadinha Tá Mas eu gostei muito Assim de ter ganhado E com certeza Já andei pesquisando O preço dela na internet E eu quero comprar Inclusive Se você conhece Onde tem um preço legal Um site que tem um preço legal Deixa aqui nos comentários Porque com certeza Eu vou comprar Do tamanho normal Porque eu quero muito Usar esse produto Então da World Comics Foi isso aqui Tá Veio nessa sacolinha maravilhosa Que tem os folders Falando sobre os lançamentos E depois eu compartilho Com vocês Agora vamos lá Na Embeleze Gente eu fui muito bem atendida Na Embeleze Também Inclusive eu queria mandar Um beijo pra Dani Muito especial Dani você é uma fofa Muito simpática E nós tivemos um workshop Maravilhoso lá Depois eu tive a oportunidade De acompanhar As minhas amigas blogueiras Que vieram do Rio de Janeiro A Karen Lima Amiga um beijo A Simone Aline Também um beijo E aí no fim Eu tava lá conversando Com elas Matando a saudade E pra minha surpresa Eu consegui realizar Um mega sonho Uma vontade imensa Que eu tinha de conhecer A Tassi Então eu pude tirar foto Com a Tassi Eu pude conversar Bem rapidinho com ela Mas graças a Deus Eu tive essa oportunidade Eu fiquei muito feliz Então assim Muito obrigada Embeleze Por ter proporcionado isso A oportunidade de estar ali Aprender coisas muito boas Conhecer as linhas novas De vocês Ter conhecido a Dani Que é uma fofa E também ter tido a oportunidade De rever a minha amiga Que eu não vejo há tanto tempo Desde o ano passado Da Beauty Fair Do ano passado Que é a Karen E também poder Tirar uma fotinha ali Com a Tassi E reconhecer E ver que ela realmente É aquilo que a gente vê Aquele doce de pessoa Eu fiquei muito feliz Muito grata a Deus Por essa oportunidade Então participando lá Do workshop da Ibeleze Eu ganhei esses dois Shampoos bomba Da Nuvex Que eu tô super louca Pra testar Eu tô aí numa vibe De deixar meu cabelo crescer E agora vai Porque eu vejo as fotos Do meu cabelo comprido Dá uma saudade E eu quero sim Fazer alguma coisa Pro meu cabelo crescer E eu creio que Esses shampoos Vão me ajudar bastante Tá Então é a linha Super bomba Força e crescimento Da Ibeleze Ele vem enriquecido Com café Vitamina A Vitamina F Tá E whey protein Então eu vou testar Então eu vou testar E aí também ganhei Como eu tenho uma cacheadinha Eles estão com uma linha nova Pra cacheadinhas Assim sabe Aquelas cacheadinhas Assim do nosso coração Nossas filhinhas Pois é E aí eu ganhei pra testar também Esse shampoo Aqui super bomba Tá O pequenininho E também ganhei Esse ativador de caixa Descondicionante Tá Da linha Meus caixinhos Da Ibeleze Eu fiquei muito 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 feliz Quando a Dani me presenteou Pra eu testar na Karina E eu vou compartilhar com vocês Vou compartilhar no Instagram Onde for Porque eu fiquei muito feliz Quem tem filhinha Cacheadinha Sabe O quanto elas são vaidosas O quanto elas querem O cachinho delas bonitinhos E quando ela viu Essa fotinha aqui Ela falou Olha mamãe Olha eu Olha eu E realmente Ela ficou muito feliz Obrigada Dani Ela adorou E também ganhei Esse kitzinho aqui Tá Que é um kitzinho Foi um mimo Que eu ganhei delas Olha que linda Gente Da Ibeleze E vem Um kitzinho assim Pra viagem Pra unha Eu achei muito legal Achei bem prático Pra deixar assim Já na necessaire De viagem Sabe Muito bonitinho Essa necessaire Também Da Natucor Achei muito linda Muito prática Ela parece ser pequenininha Mas quando você abre Ela é bem grandona Lá dentro Achei muito legal E esse pentinho Também da Ibeleze Que pent Não quer demais Né gente Parece que some E eu achei Fundamental aqui Esse pentinho no kit E vem aqui Eles estão com a linha De caixos Né gente As empresas estão Nossa sim Tipo investindo muito Em cacheadas Então se você é cacheada Como eu fui um dia Esse é o seu momento Então assim Arrasa E aproveita que as marcas Realmente estão Investindo nas cacheadas Então agora eu vou Na Dylos Gente A Dylos Como todo mundo Falou Estava com um stand Lindo De longe Para mim Foi o stand Mais bonito Da feira Com todo respeito Com as outras Empresas Mas a Dylos Estava completando Se eu não me engano 10 anos E aí eles arrasaram Gente Eles estão em parceria Com a Svarovski E aí o press kit Veio Com essa necessaire Linda E eu realmente Ganhei assim Produtinhos Que eu estava Afim de testar Eu fiquei muito feliz Quando eu abri O meu press kit E veio com esse blush Meteorito Quando eu vi Esse produto Gente Eu estava Muito afim De testar Porque ele é assim Ele parece Umas pérolas Eu vou testar Estou super curiosa Para ver como é o efeito dele Eu vou confessar Que dá até dó de abrir Porque ele é muito lindo Estou gostando muito Assim Da beleza dele Na penteadeira A Dylos Arrasou na coleção Porque a minha penteadeira Que é aberta É com vidro Vai ficar bem legal Ganhei também A máscara de cílios Nova Gente Se ela não for boa O que eu duvido Ela já é linda Então ela já ganha Por ser bonita Olha gente Ela é toda degradê Ela tem um svarovski Aqui em cima Olha que coisa mais linda Essa máscara E olha o pincel dela Gente Que coisa perfeita Deixa eu aproximar Para vocês Olha Está vendo Estou louca Para testar esse rímel E compartilhar com vocês Eu fiquei muito feliz E veio também Três lápis de olhos Nesses três tons Lindos Com os svarovskis Aqui também E eu estou louca Para testar Da Inuar Aqui a sacolinha Da Inuar Nós fomos lá E eu recebi Essa amostra Que é uma amostra Bem generosa De hidratação Deles Da linha Doctor Recebi também Esse shampoo E o condicionador Aquela ajuda Que estava faltando Eu não sei Não vou dizer para vocês Como ele é Porque eu vou testar primeiro E depois eu compartilho Com vocês Tá Dessa linha E recebemos também Esse Absolute Deimos Condicionador De reparação Uma amostra Bem legal Bem grande Também Tá Então Muito obrigada Da Inuar Eu vou testar tudo E compartilhar com vocês Agora vamos aqui Na Le Charmes Nós recebemos Essa sacola maravilhosa E dentro dela Veio várias amostrinhas De Desamarelador Gente De matizador Eu adorei Embora o pessoal reclama Bastante de ganhar A amostrinha É claro Que fica mais difícil Para você testar E ter uma opinião Assim Mais formada Sobre o produto Mas a gente tem que ser grato Por tudo que nos oferecem E a partir daí A gente testa E se a gente gostar A gente compra ou não Ou indica ou não Enfim E aí eu gostei bastante Porque esse cabelinho Tá né Precisando de dar Umas desamareladas E aí eu vou testar tudinho E se eu gostar Eu compartilho com vocês E a sacola é linda Toda dourada E joga as coisas aqui E joga lá Vamos lá Da Ruby Rose Gente A Ruby Rose Estava com um stand maravilhoso Teve bastante confusão lá Para atendimento Porque muita gente queria Porque a Ruby Rose Assim ela chegou Com um boom no mercado Eu acho que eles Nem eles esperavam O quanto eles ficariam Assim Famosos Em tão pouco tempo Então eu acho que Eles estão aprendendo A lidar Talvez seja isso A fama muito rápido Então deu bastante confusão Mas eu não tenho Do que reclamar Eu fui muito bem atendida Inclusive eu quero mandar Um beijo para a Luana Que foi uma moça Que atendeu a gente Assim de uma forma Muito respeitosa Muito carinhosa E ela deu alguns mimos Para a gente Eu vou compartilhar Com você Então eles deram O lencinho demaquilante Que na minha opinião Não tem melhor Gente Esse é o melhor Lencinho demaquilante Que eu já usei até hoje Eles me deram Para testar Esses dois corretivos Que ele é dois em um A Karina Paiva Ela fez uma resenha Dizendo que Esses corretivos É bem parecido Com o outro Naked Então eu vou testar E vou compartilhar Com vocês Porque como o Naked Ele está muito difícil De achar Talvez esse Supra a sua necessidade Então eu ganhei A L4 E a L2 E eu vou compartilhar Com vocês Ganhei também Esse batom Que é da cor Duzentos e sessenta e seis Olha que nude maravilhoso É um batom Dois em um E eu já usei Ó É um nude lindo Ganhei também Uma base na cor L4 Que é a minha cor A cor que eu mais gostei Ganhei também Dois gloss Gloss Ou glosses Não sei como pronuncia No plural Esses dois tons O gloss está voltando Muito em alta Agora no verão Então valeu a pena Gostei bastante De ter ganhado o gloss Embora eu não goste Muito Mas vamos ver Se eu me adequo Ganhei também Essas amostrinhas De batom Eu achei o máximo Uma amostra Bem generosa Que dá para colocar Na bolsa Dá para usar Tranquilamente E testar Ganhei também O corretivo Da linha Naked Na cor L4 Que é a minha cor Favorita da vida Perfeito Gente Esse corretivo Assim está Não sei nem o que falar Fico sem palavras Tem mais uma amostrinha Aqui do batom Perdida Ganhei também Esses dois lápis Que na ponta Aqui ele é batom E aqui é lápis de olho E é muito bom É um batom Maravilhoso Inclusive tem na minha lojinha Para vender deles E se você ainda não conhece A minha lojinha Eu vou deixar aqui Para vocês Que é o Arroba Boutique Vaidade Não tem idade Lá no Instagram É só seguir lá E esse lápis de olho Também E para finalizar E não menos importante Eu diria que Até mais importante Eu ganhei esses Quatro batons novos Deles Da coleção mate Gente Olha que coisa Mais rica Mais linda Do mundo Olha isso Eu amei esse tom aqui É o meu tom preferido Do momento Olha esse vermelho Lindos né Fiquem tranquilas Que logo logo Vocês vão Ver tudo isso Em ação Lá no blog Lá no Instagram Em todos os lugares No canal Então me siga Aproveita e já se inscreve Aí no canal Para você não ficar Por fora de nada 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 Que vai rolar por aqui Vamos lá Agora eu vou Para a Vult Gente A Vult Foi maravilhosa Esse ano Eu confesso Que ano passado A Vult Ela decepcionou um pouquinho Nós ficamos Cinco horas na fila E meu Cinco horas na fila Você perde muito tempo E esse ano Graças a Deus Deu tudo certo Reduziu esse prazo Em bastante Eles estavam distribuindo Senha Tudo direitinho Deu uma confusãozinha Ali no início Mas normal Depois ficou tudo bem E eu achei o máximo Ter participado do workshop Deles Então eles estavam Com essa linha Meio música Meio música Meio música Eu achei super legal Então eles estão aí Com uma coleção Muito legal Muitas coisas novas Água micelar Pincéis Tudo Que eu vou compartilhar Com vocês Então eu ganhei Esse esmalte Nude Para variar Gente Muito lindo Deixa eu ver aqui A cor dele Ai Pão de ló Esse é o tom dele E ganhamos também Essa caixa Maravilhosa Olha gente Que coisa mais linda Que carinho Mais Maravilhoso Que a Vult Teve com a gente Então vem A base líquida HD De alta cobertura O corretivo E esse pincel Esponjinha Que é A moda Do momento Assim Que está fazendo A cabeça De todas as meninas E o mais legal Da Vult A gente gosta muito De ganhar Press kit Gosta tudo Dessas Quem diz Que não gosta De ganhar Mentira Viu Porque é muito legal Ganhar sim Mas eu achei Mais legal Da Vult Eles tiveram Até a preocupação De perguntar O nosso tom de pele Para poder dar O produto Mais ou menos Próximo Do que a gente usa Para poder aproveitar Mesmo Para poder usar E abusar Da cor certa Então Vult Muito obrigada E parabéns Pelo atendimento De vocês Vocês arrasaram Um beijo Agora vou nessa marca Que acho que chama Escova Não sei gente Como que pronuncia isso Eu juro que eu tentei Fiquei olhando Escofe 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 Não sei gente Eles deram Esse protetor Aqui térmico É tipo um Acho que é um Baby cream Eu não li muito não É um spray Condicionador Eu vou ler Depois Vou testar E vou compartilhar Com vocês É bem líquido Como se fosse Um leitinho Para passar nos cabelos Ah eu sei Que tem protetor solar E aí eu compartilho Com vocês Na Colos Olha que sacola linda Divônica Pink Eles também estão Com uma coleção Bem legal E nós fomos super bem Atendidas também Nós ganhamos Esse espelhinho Tá Que é muito útil Um lápis marrom Para olhos Ele é meio Tá afim de focar Ele é meio metalizado E ganhamos também Esse pigmentozinho Essa sombra Prata Bem legal Bem útil Muito obrigada Colos Depois eu compartilho Também com vocês Na Magic Color Gente Que atendimento Era aquele Eu recebi um e-mail Da Magic Color Convidando para Conhecer né O novo Desamarelador Da Dani Bolina Inclusive Veio com um vídeo Dela convidando E eu fui até lá Eu fui atendida Pela assessora de imprensa Deles A Camila Um beijo Minha xará E eles me atenderam Super bem E olha que sacola linda Tá Então eles me deram O novo Desamarelador Tá Que é esse aqui Metallic Olha que coisa linda Gente Só a embalagem dele Já é maravilhosa Imagina o conteúdo E me deram também Várias Amostras Gente Olha Não consigo nem pegar tudo Tem um monte E é muito cheinha Sabe aquelas amostras Gordinhas Que acho que se brincar Dá para usar duas vezes Que meu cabelo é curto Eu amei 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 de paixão E eu não vejo a hora De usar Para ver realmente Eu adoro Os desamareladores Da Magic Color Para mim São um dos melhores E eu vou usar Com certeza Vou testar E eu amei E eu amei Então para mim O ano passado eu ganhei uma muito bonita Só que era na versão pequena E aí não cabe nas minhas unhas, né? Porque aí eu tenho um formato assim de unha um pouco maior Então esse aqui eu realmente vou poder usar Ganhei também esses cílios postiços Porque cílios postiços é vida Né, gente? Olha que lindo Bem cabeludo E ganhei um esmalte nude da coleção nova deles Eu acho que eles acharam assim Essa menina gosta de nude Eu vou dar tudo nude pra ela E aí eu amei Muito obrigada, meninas Um atendimento muito legal Tudo certinho Tudo muito bem organizada E eu amei Amei, amei, amei Vocês estão ouvindo muito amei, né? Amei, amei Mas eu amei mesmo, gente Essa Beauty Fair foi um sucesso Na Nieli Nós também fomos muito bem atendidos lá E ganhamos esse kit maravilhoso Tinha a moça que atendeu uma loira linda Maravilhosa, poderosa E eles deram pra gente esse press kit Que veio O shampoo e o condicionador Hidratação de chocolate Eles estão com uma campanha aí com a Nita Eles relançaram essa linha chocolate Com meio repaginada E eu achei muito legal Tô louca pra testar Deram também essa ampola Bomba de hidratação também De chocolate E mais um pente Ganhei mais um pentinho aí pra coleção Então eu vou testar tudinho Minha mãe já tá no meu pé ali, ó Faz umas doações aí Eu tô até com medo Tô me escondendo das doações E tá aqui Essa sacolinha da Nieli Calma, gente Que já foi metade, tá? Já foi metade Da Forever Liss Olha que sacola linda Nós fomos atendidos pela equipe da CB Bloggers As meninas muito divertidas Muito legais Receberam a gente muito bem Foi muito agradável estar ali E aí eles me deram pra testar Essa máscara da Forever Liss Que chama TPM Então eles fizeram até uma piadinha lá De quando você já está com o marido O cabelo já tá, né? Aí eu falei Não, eu quero testar essa TPM aí Porque acho que é o meu caso, né, gente? Vindo quando a gente tá meia doida Aquele dia assim de bad hair day, sabe? Que eu não tô afim Então eu vou testar É muito cheirosa Ai, que delícia Tem cheiro de perfume Muito boa E eu vou testar e compartilho com vocês Da Catherine Hill Com essa sacola aqui maravilhosa Eles lançaram os batons mate Eu adoro os batons Mate não, metalizados Da Catherine Hill Ano passado eu comprei três batons Porque eu não resisti Mas esse ano eu falei Eu não vou comprar nada Chega de comprar Tô muito gastona E aí eles lançaram agora A versão metalizada E pra minha felicidade O meu veio com a cor exatamente Que eu queria Que é esse tom de vinho Olha, gente Olha que coisa linda Então eu já usei Ontem inclusive Eu coloquei Fiquei o dia inteiro com ele Minha mãe falou Oxe, onde você vai com esse batom? Eu falei Eu tô testando E eu amei E eles deram pra gente também Um cupom de desconto De 10% Pra quem quisesse comprar Lá na feira Lá na hora No stand deles E aí eu já aproveitei Eu tava querendo um pigmento Só vou achar ele aqui, tá? E aí eu comprei Esse pigmentinho aqui, ó É o glitter, né? Ó Assim, meio fluta cor Eu tava querendo Exatamente uma corzinha assim E eles me deram de brinde Esse demaquilantezinho Pra área dos olhos E eu achei muito legal Ainda mais porque eu ganhei A cor que eu queria do batom Eu falei pra vocês Não é que eu tenho sorte Porque, sabe? Lá no céu Alguém olha pra mim E fala assim Vou ajudar aquela menina ali Vou ajudar E aí veio as cores que eu gosto Sabe? Veio os produtos que eu gosto Fiquei muito, muito feliz Da Beliz Outra que eu também Nossa, gente Eles tinham um produtinho lá Que eu queria testar E no meu press kit assim Veio Eu confesso que eu dei uma ajudinha, sabe? Mas veio o que eu queria Eles estão lançando Muitas coisas legais Necessaire Spray pro cabelo De fixação leve Um monte de coisa E aí veio Esses lencinhos da Rica Que são ótimos Pra gente colocar na bolsa Quem tem criança Sabe o quanto isso aqui Vale ouro Deram também Essa máscara Rica Aqui, ó Que, gente Eu acho que eu me sinto rica Usando uma máscara assim Sabe? Eu tô louca pra testar E eu vou compartilhar com vocês Vou fazer um espadeio Aí pras donas de casa Sabe? Pras minhas amigas Donas de casa Que gostam dos meus vídeos de faxina Depois da faxina A gente faz aí um espadeio Fica tudo lindo Deram também Essas hastes flexíveis Já com demaquilante Que é muito útil Pra choronas Assim como eu Sabe? Que vai pra igreja E borra tudo Aí, ó Já tem na mão Já deixa na bolsa Facinho Muito prático E o meu queridinho Que eu tava louca Pra testar Eles lançaram Essa esponjinha nova Maravilhosa Gente, olha Ela lembra muito A Build Slender Não preciso nem falar, né? E olha só Sente a maciez No negócio Consegue sentir, gente? Olha É muito fofinha Tava louca Pra testar essa esponjinha E aí veio No meu press kit Eu fiquei muito feliz Eeeh Tá acabando Tá acabando Vou deixar Tem duas aqui Eu vou deixar Por última Aqui, né? Da Mori Makeup Gente, eu adoro Essa marca O pessoal de lá É maravilhoso Gente Ai, o que que é Aquele pessoal? Eles tão com uma coleção Tão linda, tão linda Tão linda A base mate deles Tá maravilhosa Mas depois eu falo Pra vocês Então eles deram Esse primer É um primer É HD Eu já tenho esse primer Inclusive eu usei o meu hoje Deram também Esse batom mate Metalizado Tá? Dessa cor marronzinha Deram também Esse batom mate Nessa cor pink Maravilhosa Um pink assim Fuxo, sabe? Um lápis Pra olhos marrom Maravilhoso Um batom preto Imagina aí De batom preto Vai ficar um arraso E também uma base Que infelizmente Não é da minha cor Mas eu já tenho a base Da minha cor deles Então com certeza Essa aqui eu vou fazer Algum sorteiozinho Pra vocês Fiquem ligadinhas Lá no blog Que logo logo Vai rolar um sorteio Esse vídeo Tá ficando muito longo E eu acho que não precisa ser tão longo Assim Eu tenho muito mais coisas aqui Pra compartilhar com vocês Então eu vou encerrar Essa primeira parte do vídeo Se inscreva aqui no canal Compartilhe o vídeo Pra que você não perca E logo logo Tipo Logo logo Mesmo Eu vou compartilhar A segunda parte desse vídeo Que tá muito legal Tem coisas muito especiais Porque assim Eu deixei muita coisa legal Pro final Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau!